Meio dia e 34, a gente tá ao vivo com mais um SBT e Você. Hoje a gente tá falando sobre como empreender e trabalhar em família também. Agora a gente vai abordar um pouquinho o assunto confiança. Se você em casa tivesse seu próprio negócio, você confiaria 100% nas pessoas? E aí, hein? Até onde confiar, né? No outro. E quando essa confiança é quebrada? Hum, aí é pior ainda. A Fran, ela adotou um sistema de negócios bem diferente do que a gente tá acostumado. E a gente foi lá conferir de perto. Veja. Então, o cliente chegou, eu peço pra ele pegar a comanda, sentar na mesa, escolher e colocar no grampeador vermelho. No final, quando ele terminou de comer, ele vem aqui, pega a comanda dele que tá no espeto. Aí ele pega um saquinho plástico, enfia a comanda e faz a soma ali do que ele gastou, né? Se ele for pagar no débito aqui, se ele for pagar no dinheiro, ele coloca a nota inteira no saquinho e põe no lugar ali, naquela cestinha. E aí, depois disso, ele pega o troco lá dentro da caixa. Ele mesmo pega o troco, porque ele põe a nota inteira e deixa lá. E pega o troco. Simples assim. Que as pessoas querem ainda levar vantagem em tudo, né? E aqui, ao contrário, eu encontro, às vezes, pessoas que deixam, por exemplo, deu 49 a conta, eles deixam uma nota de 50, deu 39, deixa duas de 20. Então, sempre sobra um pouco de dinheiro no caixa, sabe? Pouca coisa, muito pouco. Mas, assim, são pessoas que, ao invés de tirar, deixa. Mas, não é assim tão simples, sabe? Foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. As pessoas criticam, alguns falam, você é louca? Eu falo, sim, eu sou, eu tô na contramão, três, triplamente. Depois eu falo, não, acho que um monte de vezes, porque eu já tenho 65 anos, eu sou mulher, sou sexagenária, sou mulher. Tô num país complicado em relação a dinheiro, né? Ninguém confia em ninguém. E eu deposito essa confiança e eles me retribuem com a mesma. Você incentivar. Aí, quando chega um adolescente e que vê o pai sozinho, a mãe sozinha pagando, e ela fica admirada, olhando, aquilo pra mim já valeu, entendeu? Já valeu, porque eu já plantei uma semente do bem no coraçãozinho dela. Tchau, 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 tchau.